É pra mostrar pra vocês o que nós, né, Duda, o que nós estamos aqui pedindo, que vocês nos abençoem. Nós somos agraciados com uma pessoa de fora do Estado, nos abençoou com dois carros e dois novos. Nós vamos vender para que nós possamos adquirir ou um local já pronto, ou construir no terreno que nós temos, para que nós possamos mudar um lugar com mais conforto para as mulheres. Hoje nós pagamos alguel, temos escada, né, Divina? Dificuldade, às vezes, pra subir no escritório. Hoje, pra fazer fisioterapia, não tá tão difícil, né? Mas a gente ajuda e sobe, né? Mas hoje não tá difícil pra fazer fisioterapia, mas não pode, no escritório a gente ajuda a subir. Então, nós estamos num lugar onde tem escada, né, nós precisamos num local nosso, onde as mulheres tenham fácil acesso. E nós cremos que esse motivo de estarmos aqui não é à toa. E de vocês estarem aqui conosco, também não. Eu vou passar pra Duda, ela que vai, né, seguir. Eu só quero dizer a vocês, obrigada por estarem aqui, de coração. Muito obrigada. Não vou falar mais, porque minha oração tá muito apertada. Eu estou ansiosa. Eu quero dizer muito obrigada a cada um de vocês. Então, eu vou dizer. Essa semana, falando com o comandante, eu pedi assim, quem não conhece a associação, vá conhecer. Conhecer a nossa história, ver as nossas mulheres de perto. Ver nossos profissionais que estão aqui, que atendem lá. O pessoal da faculdade, Francisco, falou, nossa, Léo, eu não imaginava que era assim. Então, assim, quando vocês ouvem, vejam a gente falar, é diferente de vocês participarem. De vocês conhecerem o trabalho das mulheres. Então, eu quero que vocês vá conhecer. Tira um tempinho, cinco minutinhos, é rapidinho. A parte da manhã tem a fisioterapia, a parte da tarde a gente tem psicólogo. E na maioria do tempo, tá? A Joelma, eu estou lá. Quero agradecer imensamente o Edir, que o Edir tem sido um parceiro da associação, assim, tá lá em cima. Ele fica nos bastidores, mas ele tem feito a diferença. E a cada um de vocês aqui, não tem como não agradecer. Não tem como dizer o quanto eu sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Todos, vocês sabem que vocês são a minha família. Eu sempre dizia assim, ah, eu não tenho família. Eu sou tão sozinha, eu sou tão sozinha, não tem ninguém. Eu tenho a Elcio e o Lorival, que é a minha mãe do coração, que cuida de mim, que briga comigo. O Lorival tá lá sempre cercando, né? E essa família aqui. E agora eu acho que eu tenho vocês também como família. Né, pastor? Eu agradeço, eu tenho certeza que Deus tá no controle de tudo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.